Nam Gateway ou ainda acabando de chegar Propa sua visão que os golpes e moe passaram Armatão do Holy Book, já vou trabalhar Okay, okay, okay Kaybook sound o mateus nao para Kaybook sound o mateus nao para de girar Kaybook sound o mateus nao para de girar Poki, Poki, Sam, Mateus, não para de girar Poki, Poki, Sam, Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Poki, 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 Sam, Mateus, não para de girar Daí, Poki, aí, comenta, acabou de chegar Rara, copa sua visão, que os contem foi passar Arbatão do Vale, Poki, Poki, já vou trabalhar Poki, Poki, Sam, Mateus, não para de girar Para de girar Eu já não vou falar Poki, 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 Sam, Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar É a vila da puta Sigo que nunca vou mudar Eu nunca der opar Fazer a �anかった Ela só Tesaliza Sigo que nunca vou mudar Sigo que nunca vou mudar Desenvolvido praえる Não because of droga Tá? Eu fiz a roupa, não te. Campe tua dra. Tivo de nunca mudar E com certeza c Phillips Antes a hora antes cada vez eu dei uma terra Que pereja só que nada mudar Tivo de nunca mudar E com certeza c Phillips Antes a hora antes cada vez eu dei uma terra Que pereja só que nada mudar Aqui com que samba eu não pare de girar Obrigado.